Uma boa coisa a se fazer é buscar viver em inocência. Mas em tanta inocência que você vai falar igual o rei Davi falou no Salmo 26, versículo 6. Ele diz assim, lavo as minhas mãos na inocência. Eram tantas que ele podia lavar as habilidades dele. Quer dizer, não tinha maldade no seu coração, no seu olhar, no seu pensar, no seu decidir. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Não tem outro jeito. Ou você se purifica, ou você nunca vai andar ao redor do altar de Deus. E o altar de Deus tem tanta bênção, é como um banquete dos demais sortidos que existem. E é de graça, é só você pegar aquelas bênçãos do Senhor. Tem gente andando bem longe do altar de Deus, na mesa do sofrimento ao derredor. Venha para o altar de Deus, mas use a inocência e lave as suas mãos. Vamos ver uma pessoa que foi abençoada, eu já volto. O que Jesus fez por você? Curou. De quê? Da coluna, dor na mão, dor aqui. Curou tudo agora? Não abaixava. Até onde você abaixava sem dor? Desse jeito? Desse jeito. Quanto tempo, Adelice? Cinco anos. Não abaixa a alma agora? Agora eu voltei para orar por você. Vamos clamar aos céus, Pai. Nós queremos essa verdade. Caminhar, ó Deus, de mãos limpas, ao redor do teu altar, para fazer a tua vontade. Eu paraliso toda a ação do inimigo nessa vida e digo fora para nunca mais existir e nem oprimir essa pessoa. Em nome de Jesus, obrigado Senhor e amém.